Que é sua, é o espírito fúfo Que é sua, eu chato, chato, fico Eu sei o que eu te escuro, tá? Teu segredinho, vem pra festa com os doze Prazerta, pois, irmão, tá? Tratando o R.A.W., me dê leva pra Morinho, Mauro, pinte, e lixo, e leva pra De trato, rio, tiza, e lixo, e leva pra Chamo o R.A.W., me dê leva pra Chamei pra se ralhe, e te leva pra Catu, catu, você tá aqui na pesca Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Tila-tin, 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 tila-tin-tin Ele vai botar Ele vai botar Tila 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 Eu sou viciado em Bexton Pode fazer a Bete soca fode Bete soca fode Bate soca fode Baca é sacro aqui Bete soca fode Bete soca fode Bate soca fode Baca é sacro aqui Quer foder? Quero os pitbull Eu já puxou a prova, percebi o que eu descobri Do seu secretinho, vim pra festa do 12% com sua manza Eu tenho um R.W. e te leva pra cá Mori o mal assim, a vida te leva pra cá De fato, me odiza, a vida te leva pra cá Chamo o R.P. e a vida te leva pra cá Chamei pra se alem, a vida te leva pra cá Catão, catão, você tá aqui na testa com a porta Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Tila, 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 tila Duvetou que eu vou parar Ele vai botar Eu sou viciado em sexo, tá em quadra e fazeado Bete, soca, fode, fode, bate a sacra aqui Bete, soca, fode, bate a sacra aqui Bete, soca, fode, bate a sacra aqui